Olá, meu nome é Marília Rodrigues, tenho 21 anos, faço curso de auxiliar de veterinário na Micronética, professora Karina, e eu resolvi fazer esse curso porque eu faço medicina veterinária, estou no quarto período, e eu queria muito conhecer a prática, porque infelizmente na faculdade a gente começa, a gente fica inspirado em fazer tudo rápido, e a gente aprende tudo devagar, tudo do seu devido lugar. Então eu resolvi fazer o curso, estou aprendendo muito, tenho vários animais em casa, já aprendi a olhar o coração, como é que está o batimento cardíaco dos animais, então eu recomendo todos a fazer o curso, a Karina explica muito bem, ela dá aula teórica e prática para todos nós, então eu acho que vale muito a pena investir nesse aprendizado para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí